Fala meus amigos, beleza? Francisco Freitas por aqui com mais um vídeo para o canal, beleza? Eu vou dar uma dica para vocês aí, mais uma dica bacana, tá? Mas antes dessa dica eu quero que você compartilhe esse vídeo, tá ok? Dá um joinha e se inscreve no canal aí, falou? Para dar uma força aí para o meu amigão aqui, valeu? Dá uma força para nós aí. Antes de seguir com o vídeo eu quero mandar um abraço aí para o meu amigo Cleito, né? O Cleito mandou uma mensagem para mim. Valeu Cleitão, obrigado, tamo junto, valeu? É isso aí. Pessoal, olha só, eu trabalho com Uber, certo? Aqui no Mato Grosso e o veículo que eu trabalho é um sandeiro, tá ok? Um sandeiro 1.6. Quem sabe você tem um sandeiro e você quer botar no Uber aí e de repente você tem uma dúvida, pô, será que compensa? Será que não compensa? Será que o sandeiro bebe? Tá, então eu vou te passar uma dica aqui, tá? Bem bacana, de repente pode servir para vocês. Tá, eu trabalhei aqui três dias, né? Três dias e aí trabalhei, foram dias bons de trabalho aqui, tá ok? Então, assim, eu fiz uma comparação, tá certo? Eu abasteci o veículo, tirei a quilometragem, eu falei, eu vou dirigir, vou trabalhar até entrar na reserva novamente. Quando eu entrar na reserva eu abasteço novamente e tiro a média, faturamento, beleza? Então eu vou passar para vocês, olha só. Eu tirei a quilometragem, tá certo? Trabalhei esses três dias, foi um dia aparentemente bom. Hoje eu estou fazendo esse vídeo para vocês, mas hoje é meio dia agora, ainda tenho a tarde para trabalhar. Mas eu vou fazer esse vídeo porque eu acabei de fazer aqui as minhas contas, tá ok? E aí só para você ter uma base, tá ok? Se vale a pena ou não. Olha só, esses três dias que eu trabalhei, eu rodei 269 quilômetros, tá? 269 quilômetros. Eu gastei 44 litros de álcool, tá ok? 44 litros de álcool eu gastei. A minha média eu fiz em torno de 6.1, tá? Média 6.1. E faturei nesses três dias, é... 326 reais, tá ok? Faturei 326 reais nesses três dias, tá certo? Paguei o álcool aqui, não está muito o preço, eu sei que eu paguei 124 reais, tá? Nesses 44 litros de álcool, 126. Ou seja, 124 reais. Então, faturei 326 menos 124, sobrou 202 reais nesses três dias, tá certo? Graças a Deus o carro não quebrou, não deu nenhuma varia. Então, é só o álcool mesmo, tá ok? O meu Sandero que eu trabalho é um Sandero 2015, tá ok? Está inteiro ainda, graças a Deus. Eu também trabalho de forma a zelar, né? Tranquilo, porque é meu mesmo, eu estou pagando para a estação, então tem que cuidar. Valeu, pessoal? Então, a dica de hoje foi essa, ok? Lembrando, se esse vídeo aí vai ser útil para você, se você gostar desse vídeo, compartilha, se inscreve no canal e dá uma força para mim aí. Valeu? Deus abençoe vocês e tudo de bom. É nóis!